Não dá pra brincar com vagabundo, com bandido, tá? Não dá. O cachorro não tem que ir lá pra morder o cara, o cachorro tem que ir pra destruir. É pra o cachorro sair vivo, não a pessoa. O senhor comentou agora que um possível substituto pro boxer, por estar muito difícil de achar o boxer bom, poderia vir a ser o presa canário. Misturado com o boxer, talvez, pra dar um boxer maior pra gente usar o doce. E aí, é isso que eu queria lhe perguntar. O que se deu, o que levou o senhor, entre todas as raças, escolher o presa canário pra talvez entrar no projeto? Coisa difícil de falar isso, né? Mas, assim, eu considero, por meu gosto, respeito a opinião de todo mundo, e pra finalidade que eu quero, sempre pra ser um cão de polícia, um cão de policial ostensivo, etc, etc, não é o melhor, tá? Tanto em temperamento, quanto em morfologia, tá? Mas, morfologia talvez até seja, mas é que o cão de polícia não é um cão pra matar o bandido, tá entendendo? É um cão pra segurar ele. A finalidade do cão de polícia não é usar o cão na guerra. É pra segurar alguém que não vai reagir, não vai matar o cachorro, tá entendendo? É pra segurar a pessoa e a pessoa pra segurar, pro policial não se expor a levar soco, levar chute, mandar o cachorro fazer isso. Então, é diferente. O cachorro, na finalidade dele, não vai destroçar ninguém, Deus me livre, não pensou? Então, pensar o torcedor ali, corintiano, palmeirense, ali brigando, aí tão os gurizada ali brigando, jogando sei lá o que um no outro. Daí, o polícia chega e larga um cachorro que destroça, pega uma panturrilha, aleja o cara. Porque ela tá com a panturrilha e aleja. Aleja mesmo. E não é o necessário pra isso aí. Não é o que deve ser feito. É um exagero. É um excesso da polícia. É um excesso. É uma barbaridade. Mas, assim, dentro de casa já é diferente. Dentro de casa o cachorro tem que deletar mesmo a ameaça, porque a ameaça, se o cachorro não deletar, ela vai deletar não só o cachorro, como você. Ou tua família, que é pior. Ah, vai estuprar tua filhinha, com a mulher, depois se bobear na mata pra não poder reconhecer que foi ele. Se for um vizinho que pode ser reconhecido já. Acaba o serviço. Quer dizer, não dá pra brincar. Eu tenho amigos meus que trabalham no Instituto Médico Legal, que fazem necrópsia de cadáver. Tem coisas horríveis que eles não falam pra não amedrontar a população. Estupro, serviços, com morte em seguida. Não dá pra brincar com vagabundo, com bandido. Não dá. O cachorro não tem que ir lá pra morder o cara. O cachorro tem que ir pra destruir. É pra o cachorro sair vivo, não a pessoa. É isso aí. Eu penso assim, tem duas raças que eu gosto muito. Uma foi a raça que eu criei. É claro que eu criei ela, ela me criou. O meu gosto também acaba sendo o gosto voltado àquilo que eu criei. Porque no criar, você se apaixona pela coisa. Mas eu acho que já era o que seria mesmo se fosse, mesmo que não acontecesse isso. Que é o cachorro médio, que é o dog brasileiro. E o cachorro grande, que eu acho muito próximo, que eu gosto, é o Presa Canela. Principalmente em linha mais funcional. Não tanto em FC. Você falou dos caninhos lá, de que tem uns caninhos bons em Canela, eu vou dizer, em Minas também. Nós temos aqui em Curitiba também alguma coisa boa. Mas é... Eu gosto dessa linha mais funcional. Então, eu considero duas raças que eu gosto muito. Não estou desprezando, nem menosprezando as outras. Gosto muito do Cangal, apaixonado pelo Cangal. Mas... É um cachorro que já existe caninhos maiores. Tanto que é um casal, maravilha. Na minha casa, daria até mais. Porque a minha perna é bem grande. Mas... O cachorro pode criar lá nos Montes Carpas. Como é que é Montes? Anatolianos. Ou os Cárpatos lá, aquele outro alabai, são cachorros maravilhosos. Não tenho dúvida nenhuma. Mas, assim, dentro daquilo que eu me meti a fazer, os cachorros que mais se aproximam do dog brasileiro, só que é maior, é o presa canário, presa mesmo, presa canário mesmo. O autêntico. De linhagem realmente lá da ilha mesmo, funcional. São os cachorros que mais se aproximam e eu acho que em termos de... Eu acho que é um dos cachorros mais poderosos que tem. Porque não é só tamanho, é agilidade também. E já existe alguma... Alguma inserção de sangue de presa dentro da raça dog brasileira ou ainda aconteceu? Não, nunca aconteceu. E nem estou dizendo que vai acontecer. Ou talvez isso aconteça uma experiência e a gente não vai considerar aquela experiência dog brasileira. A gente vai ver o que acontece. Não vai ser dog brasileira. se mais adiante... E não é cruzado direto com dog brasileiro. Ele ia ser com o Boutet. Se mais adiante essa cobertura der a um cachorro legal, eu acho que vai dar porque eu já vi fotos na Europa de coberturas. Talvez a gente use essa cobertura no dog brasileiro. Não vai ser dog brasileiro. De maneira não. Porque não ia dar um cachorro muito maior. Dar um cachorro um cachorro de 50 quilos e coisa assim. Ele ia sair fora totalmente do padrão. Não é essa a nossa intenção. Nós queremos manter o tamanho do dog brasileiro. Queremos manter o problema que o boxer diminuiu muito. Esse é o problema. O ideal seria cobrir com o boxer. Para melhorar um pouco o boxer. Eu até pensei no Bull Massif, mas para ver os Bull Massif de hoje o pessoal andou aumentando o tamanho. Quando eu conheci o Bull Massif há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu acho bem menor. Hoje em dia ficou monstro. com quase o tamanho do Machin. Machin inglês. Quer dizer, já é uma coisa muito grande. Não tem cabimento. Pouca agilidade e pouco temperamento. É. Não há dúvida que o melhor seria o preso. Mas isso é... Eu estou com uma presa aqui em casa. Mas não cobri não. Ela está quietinha no cantinho dela. Não. Não há dúvida. Legenda por Sônia Ruberti